Eu gosto da ideia de ser uma travesti que é especialista em Joyce. Eu sinto que eu cheguei ao final porque eu precisava chegar ao final, porque a gente ainda conta nos dedos quantas pessoas treinam trans no Brasil, tem doutorado, e é preciso que a gente esteja mais dentro da lógica universitária, produzindo conhecimentos, tensionando os conhecimentos que são produzidos aqui, não mais apenas como cobaias, não mais apenas como objetos de estudo, como grupos a serem compreendidos, mas como grupos que estão produzindo conteúdo e que estão desafiando os conteúdos que são produzidos aqui. Um doutorado e um processo de transição de gênero em andamento. A travesti e escritora Amara Moira começou a pesquisa no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp um pouco antes de se reconhecer como mulher. Ela defendeu a tese A Indeterminação de Sentidos no Ulisses de James Joyce. Amara é uma das poucas travestis doutoras no Brasil, e a primeira na Unicamp com nome social. Nunca fomos tão protagonistas como estamos sendo hoje, isso é muito marcante para mim. E estar hoje defendendo então a minha defesa do meu doutorado, estar aqui fazendo a minha defesa do doutorado, é especialmente marcante porque eu conheço no máximo 10 pessoas trans que têm doutorado no Brasil. Aquilo que é surpreendente é que não exista a aceitação automática da identidade de alguém. A identidade de alguém deveria ser algo dado e, portanto, aceito, obviamente. Então, a Amara foi minha aluna quando Omar foi minha aluna no fim da graduação. A Amara hoje é a Amara, mas, essencialmente, é a mesma pessoa. Eu começo a perceber que tudo aquilo que me segurou eram coisas que eu precisava arrebentar, mas arrebentar de vez. Quando, pela primeira vez, eu começo a ver meu corpo como um corpo feminino, a leveza e a liberdade que eu sentia ali, eu não conseguia mais conter esse movimento que me fez me jogar de cabeça na direção da construção dessa imagem. A Amara passou em primeiro lugar no programa de pós-graduação em Teoria e História Literária. James Joyce, o autor pesquisado, é o mesmo que ela já estudou no mestrado. A obra Ulisses é considerada uma das mais complexas da literatura mundial. Ela trabalhou com uma questão da linguagem de Joyce e isso é fundamental na produção dele. Então, ela pegou Ulisses, que é realmente uma ousadia, ela pegou uma questão de linguagem que tem que ver fortemente com as onomatopeias e como isso acaba contaminando a obra e atribuindo uma significação especial para Ulisses de Joyce. Ele traz um estatuto muito ambíguo para o seu texto, um texto muito escorregadio, e eu quero discutir esse texto. Esse texto que a gente não tem como precisar direito o que ele quer dizer, o que ele significa, e como é que você traduz o que você não sabe direito o que quer dizer. Então, são essas discussões que eu vim propor no meu doutorado. A Amara é também uma militante feminista. Ela viveu 29 anos como homem e, desde a transição de gênero, há pouco mais de três anos, percebe de outra forma a questão do assédio às mulheres. Entendem que a gente fez nossa transição porque gostamos de homens, o que é uma mentira. A gente pode gostar de homens, pode gostar de mulheres, pode gostar de nenhum dos dois. Ou seja, por quem eu me interesso afetivamente, sexualmente, não responde por que eu comecei minha transição. Eu começo minha transição porque eu quero me ver em paz comigo mesma no espelho, não porque eu quero atrair mais homens ou mulheres. Mas, como entendem que a gente fez isso por conta de homens, o assédio é autorizado em cima dos nossos corpos. Então, algo que eu nunca vivi enquanto existi para a sociedade como homem, que foi alguém tocar no meu corpo sem o meu consentimento, passou a ser uma questão cotidiana da minha vida. Meu nome é Amara Moira, 32 anos. E faz só três anos que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara. Três anos que eu pude existir dessa forma. Foi o momento em que eu comecei a perceber que se eu não fosse militante, se eu não lutasse por um mundo onde eu pudesse existir, onde eu pudesse coexistir com as demais pessoas, não haveria mundo para mim. Amara Moira